Peguei bó da minha amiga com outra! Então vim mostrar pra vocês, foda! Qual das quatro caiu? É coisa ruim ou boa? Já que do céu se eu me enlouqueci. Meu Deus, se eu me enlouqueci me conta. Menino, tem dor de barriga, já tô querendo cagar. Eu pensei que eu ia conseguir pegar todo mundo, mas... Hey, estrela da minha vida! Iniciando mais vídeo aqui no canal e sejam bem-vindos! Então, estrela, vim trazer um vídeo pra vocês olhando. Estou na frente da penteadeira, na casa nova, com a parede rosa! A parede rosa veio, glória a Deus! Mas, enfim, é a segunda vez que eu tô aqui, sentada, porque eu acabei de gravar um vídeo. Aqui, né, pra você desgravar e mandar. Só que é um vídeo secreto, olhemos. Pra Deus, é bem escolar. Mas, enfim, vim trazer aqui pra vocês um vídeo que eu descobri uma traição. Peguei boy da minha amiga com outra! Então, vim mostrar pra vocês. Oh, dó! Brincadeira, brincadeira! Bazinga! Bazinga, espirinha! Bazinga! 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 Na verdade, é uma trollagem vim trazer um vídeo pra vocês. Uma trollagem e um áudio. Veio o áudio da Lauris. Veio o áudio da Lauris. Da ansiedade, sabe? Quando a ansiedade é taca. Mas, enfim, ela comecei a trazer esse vídeo faz tempo já. Mas, como eu perdi uma parte do vídeo, que eu tinha gravado, né? Já tinha listado um pouco. Aí eu perdi. Aí eu tive que começar a edição novamente. Aí o ânimo pra mim voltar a estar demorou. Aí eu vim trazer agora pra vocês. Então, eu tentei pegar o Sandro, o meu amigo Sandro. A minha cunhada. O meu amigo, um outro amigo. E a Grazi, que é minha amiga também. Tentei pegar quatro pessoas com esse áudio. E adivinha qual das quatro caiu? Não sei. Ah, vou encerrar pro vídeo pra vocês saberem. Antes de ir pro vídeo, Estrelinha. Você tem que fazer aqueles passos maravilhosos pra ajudar a gente a crescer aqui. Ah! Somos 2K. Lembrei agora. Somos 2K. Uh! 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 Somos 2K. Obrigada! Eu nem fiz a foto de 1K. Eu tenho que fazer agora. De 1K. Teres 2K. 2K. Profésica. É profésica. 4K. 4K. 8K. 10K. Profésica. Mas enfim. Antes. Se você gosta dos meus vídeos aqui. Do meu cantinho aqui no YouTube. De acompanhar tudo o que acontece por aqui. Deixa aquele like maravilhoso. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito. De gratidão. Vocês morrerão meu coração. Ative o sininho pra receber todos os vídeos. Tá bom? Ah, vou tirar pro vídeo. Já fez esse espaço? Não vai começar o vídeo da base que eu peguei boy. Com outra. Até você não se inscrever nesse canal. Deixar o like. Já? Certamente que sim. Se prepara viu? Se preparar pra quê? Sem de nada não. Mas se prepara. Se preparar pra quê? Vem aí. Uma coisa muito forte. Mas o que que vem aí? Não posso dizer mais nada. Me fala! Sei lá. Ô mulher. Não faz isso comigo não. Deu ruim estrelinha. Minha cunhada não caiu. Putz filho. Já vou cair cunhada. Se prepara viu? Se preparar pra quê? Sem de nada não. Mas se prepara. Se preparar pra quê? Vem aí. Uma coisa muito forte. Mas o que que vem aí? E o Sandro me cortou. Cortou a minha traje. E não deu andamento. Veio falar de um assunto. De um jantar maravilhoso. Mas enfim. Avante para a próxima vítima. Se prepara viu? Se preparar pra quê? Sem de nada não. Mas se prepara. Se prepara. Se preparar pra quê? Se prepara. Se prepara. Vem aí, uma coisa muito forte. Mas o que vem aí? Não posso dizer mais nada. Me fala! Ah, Jaque, você disse que ia me falar alguma coisa. Me conta o que aconteceu. O que aconteceu, me conta. O que houve, o que houve, o que houve, o que houve? Me conta o que aconteceu. Hein, Jaque? Me fala pra mim, pro amor de Deus. Já imaginei várias coisas na minha cabeça. Você tá namorando aquele cara lá, que as pessoas ficavam falando pra você. E aí vocês eles combinavam? Leonardo é o nome dele? Não funciona, né? Quero que você saia com ele, sabe? Que você não quer amizade. Aí eu preciso que eu falo que eu cheguei pra vocês. É ele? Mulher, não faz isso comigo, não! Sei lá. O Sam, o Sandro, o Daniel é Sandro, não é Leonardo e Sandro. Ele tá namorando? Me conta alguma coisa. Você se lembra com quem ontem? Com ele? Com seu namorado? Ah, Jaque. Fala pra mim, o que aconteceu? Você me falou pra mim? Me conta alguma coisa aí. Me dá uma dica. Você tá me matando de curiosidade, caramba, hein? Nossa, você aparece aí, você some, você aparece aí, você some de novo. E não me conta o que aconteceu. Me conta o que aconteceu, me conta o que é. Hein? Me conta, é um babado, eu sei que é um babado. Alguma coisa assim. Porque, pelo jeito que você é babado, alguma coisa forte, eu quero saber o que é. Me conta. Eu lembrei que, eu lembrei que, eu me torceu, você falou que vai assistir um filme lá, De desenho, eu acho. Você vai levar seu sobrinho. Com quem você vai? Que aí, e que dia você vai? Que aí eu levava o Arthur também. Que aí eu levava o Arthur. Eu levava o Arthur. Mas com quem você vai? Você levava eles. E quando? Também. Aí eu iria também. Eu levava o Arthur. É coisa ruim ou boa? E daí quando vem coisa boa pra tua vida? Tá louca, louca! Era pirando. Estrelinha foi a melhor parte dessa turagem. Foi a que mais caiu. Já que o céu foi me enlouquecer. Meu Deus, se eu me enlouquecer, me conta. Menina do céu, a gente tem uma mensagem mudando e eu tô falando pra ele. O que que ele fez? Porque parece que minha amiga tem uma coisa pra me contar e parece que é chifre. Mas já mandei mensagem pra ele, já quero saber o que que aconteceu. Socorro, Deus! Menina da minha dor de barriga já, tô querendo cagar. Talvez eu vou pegar o Arthur ainda, se eu não me conta o que foi. Menina da minha dor de barriga, tô querendo cagar já. Pô, eu cago nas calças. E dessa vez, quem ficou desesperada foi eu. Eu fiquei desesperada de estragar o casamento dela. Que desculpe, Deus abençoe. Ai, que louca, gente, que você fez isso comigo. Eu vou cagar nas calças agora. Nossa, não acredito, já. Que que você fez isso comigo, mano. Tô querendo cagar nas calças agora. Nossa, o homem tá olhando falar. Eu tinha enviado umas mensagens pra Donizete já. Aí ela que você falou que era brincadeira, que eu até apaguei. Eu já tinha mandado umas mensagens pra ele, falando pra ele. Mandei um áudio, umas mensagens, né? Paguei. Então, meus estrelinhas. O vídeo foi esse da trollagem, tem mais vídeos de trollagem e eu trago pra vocês Então deixa que eu like, vamos bater uma massa de 50 likes, 50, 10, não, 50 50 likes, eu trago mais vídeos pra vocês, tá bom? Sobre a primeira trollagem que eu já fiz aqui, ó Não deu muito certo, é, mas essa deu, essa deu Eu fiquei muito desespero quando ela falou que mandou mensagem pro boy dela Falando que, eu falei, não me decode, agora eu vou acabar com o relacionamento dos outros Aí eu vou acabar com o meu relacionamento, não, eu não acabo, são eles que acabam Porque eles acabam mentindo pra mim e eu dou um pé na bunda Mas enfim, aí eu fiquei desesperada real Mensagem do Bruno, olha o Bruno Mas enfim, eu fiquei desesperada real sim, porque eu fiquei com medo Coitada, você que corte, demorou tanto pra desencarar, eu só vou cair Porque eu não estou por desencarada, não, não estou por desencarar Ah, vem, esperando o homem de Deus Eu pensei que eu ia conseguir pegar todo mundo, mas eu não consegui pegar o Sandro O Sandro nem deu bola pra mim, a minha cunhada também não O meu amigo aqui também não Só grato, divertidão grato, porque aí sim, deram conteúdo aqui pro meu canal Mas enfim, até a próxima, inscrito, né A gente estreou a fé no pai, que mais vídeos aí Eu vou abrir um vídeo Tchau, tchau